No episódio anterior Vou carregar a munição, organizar o loot Eu tenho umas arminhas aqui que vai dar para eu vender Não sei se a SVD vai ser uma delas Mas a M14 que eu tenho aqui guardada E essa K74 Vai dar uma graninha que dá para eu comprar pelo menos uma caixinha de prego De mesquina talvez eu passe no airfield Dependendo do que eu encontre lá O boneco está com fome, né? Para variar Eu também tenho que encontrar um lugar para encher Mano do céu Que azar, mano Que azar A base Galera, antes de tudo queria deixar aqui dois avisos importantes para vocês O primeiro é o seguinte O vídeo da base e toda a sequência de vídeos do meu canal essa semana vai atrasar Porque Sábado, cara Eu acordei com a crise de cálculo renal Tremenda Eu passei sábado todo no hospital Domingo com muita dor Consegui já Me Me medicar Estou bem melhor, mas Enquanto o cálculo não cair, mano Não sair Eu vou ficar nessa, tá certo? A programação reduzida A live eu acho que só vou começar a fazer depois de terça ou quarta-feira Eu não sei, só vocês ficarem de olho nas mídias sociais E é isso aí Também aproveita e entra no site Use360 Que lá você vai encontrar as camisas e as canecas do All Dog com 10% de desconto, tá bom? Vamos para o vídeo agora É, depois de muita luta eu nasci aqui em Kamenka mais uma vez Eu desloguei depois que eu morri lá perto de... De Mesquino Cara, eu tenho muito azar Onde é que o cara... Eu tava lá no limbo, mano, praticamente O que é que tinha um cara fazendo ali? Ele me matou a 77 metros Do meu lado esquerdo O que é que tinha um cara ali, mano? Me diga o que o cara tava fazendo ali É muito azar, né? Eu tô com uma AK-15 com 18 munições A outra vez que eu passei lá em Kamenka tinha arma pra caceta Dessa vez O negócio tava fraco Eu tenho alguma munição aqui de 7.62x39 Eu vou encher logo o pente dessa arma pra... Caso não necessidade Eu não fique sem munição Olha só o que me aparece aqui, ó Olha só o que me aparece aqui, ó Cara, a droga de um urso Vamos entrar na água aqui pra ver o que ele faz Ah, tem medo de tomar banho, é filho? Ah, maninho E olha que na vida real o urso é um exímio nadador, hein? Cara, vou passar chumbo nele Ele não entra na água, cara Ele não entra na água, cara Ainda bem que tem esse laguinho aí Senão eu não tava morto É, pelo menos munição... É, pelo menos munição... Eu tô indo na manha Vou ver se eu levo algumas armas pra vender também Cadê os zumbis, cara? Que sempre tem aqui Vamos ver se Vamos ver se Vamos ver se Vamos ver se É É, fui falar em zumbi e apareceu um Ah, tudo que eu tô pegando aqui eu vou levar porque Posso fazer uma grana boa com ele Com os itens Meu Deus Meu Deus O zumbi me bugou na porta Me deu um primeiro tapão e foi um corte Tô sem pra não ter ninguém ali em cima marcando Se tiver eu vou tomar um HS agora Cara, o zumbi tava vindo lá de baixo Será que alguém não já correu lá pra baixo? E deu uma... Uma enganada nesses zumbis? Vamos embora daqui Vi um zumbi vindo lá de baixo Geralmente Quando eu venho aqui na base eu faço isso Eu... Corro lá pra baixo Atraio todas as... As atenções de zumbis Deixo eles lá e volto e lutei a base Ah, não vou confiar não, mano Já morri demais hoje Eu até desloguei Esfrei a cabeça Dei um tempo e voltei pra gravar Que eu não tava aguentando não Vamos subir lá pras... Pras bandas de Zabolotaip Eu encher meu cantil Porque eu vou tomar água agora Daqui a pouco o cantil vai tá vazio de novo E talvez eu suba pro aeroporto Cara, com toda a paciência do mundo Eu fiz a mesma rota que eu tinha feito antes Eu tô indo aqui em direção ao aeroporto Ver se eu consigo achar alguma coisa legal Prego, sei lá Essas cidadezinhas aqui são perto do castelo Elas são... Olha, mano, esmeralda Caramba, esmeralda é valioso, hein? Olha aí a sorte voltando Olha a sorte sorrindo de volta Eu acho que eu vou passar por Lopatino Antes de subir pro airfield Tá até silencioso que o filho tá... Rolando direto aqui, cara Eu não sei onde é Eu pensava que era por essa região aqui Onde eu já tretei até com um cara Um episódio desses aí Mas não era Olha, mano, ele crash Pior que não tem nada lá Nem um zumbi Não sei se vale a pena ainda não Eu olhei mais de perto Não tinha nada lá Acho que alguém já passou Vamos embora, vamos... Vamos pra Lopatino O problema todinho É que eu tô com um item muito valioso Eu já tô pensando duas vezes E entrar nesse aeroporto Porque com esses itens que eu tenho aqui Dá pra comprar o resto que eu tô precisando E montar a base Ela só tá com duas codilocks Nem sei se ela tá de pé ainda Lopatino é uma cidade que ninguém passava Porque ela era bugada Não soltava muito item, né? Nem comida Vou pegar uma M16 Ela não pega a mira Mas eu tô com Um pente de 6556 Eu tenho várias munições Eu posso Usar ela como arma principal Eu tô com uma K98 também Mas eu não tenho munição pra ela Eu nem sei porque Que os caras colocam essa arma aqui Porque é difícil de encontrar munição pra ela Não é tão simples assim Olha só o tamanho da base, cara Isso aí é base comprada Não tem cabimento não Olha só o tamanho Hoje é dia 29 Deu wipe dia 23 Em 6 dias o cara construiu uma base dessa aí Luteando Mas nem ferrando Vocês tão vendo aí o sacrifício que eu tô tendo pra Construiu 5 portões E o cara me constrói um bagulho desse aí Em 6 dias Mas nem ferrando Eu vou levar também pra vender Tudo que eu puder levar pra vender Ajuda É, o FG é aqui, ó Depois dessa casinha Ó Tem gente atirando da esquerda Caramba Em direção a Bicha de esqui Ah, cara Prata, ó Mano, com essa esmeralda Essa prata aqui dá pra fazer um Uma compra grande Eu vou embora, mano Vou passar no aeroporto mais não Você é louco? Me perdoem aí, mas eu tô com muita grana na mão É, turma Eu tô com 50 mil aqui na mão Com esses itens aqui que eu encontrei Eu não vou dar bobeira, não Não vou colocar em risco, não Perdi uma semana procurando item pra ele não conseguir montar a minha base toda Eu tô com uma chance agora única Vamos embora Cinco quilômetros da minha base Essa marcaçãozinha aqui é a marcação Do caminho que eu tenho que seguir pra não perder tempo Eu devo estar um e-mail da Black Vamos ver agora Um quilômetro da Black, mano E três quilômetros da Safe Terceira vez que eu venho aqui, mano Terceira vez que eu venho aqui só hoje? Não posso camperar Mas eu vou dar uma olhadinha assim Naquela hora o cara tava vindo daqui O cara que eu acertei Que eu acertei ele, né? E o outro Deveria estar entrando por essa porta Na minha esquerda Não tem ninguém Vamos lá, mano Muita grana, muita grana Caraca, mano 50k 65 mil Caramba, mano 65 mil Praticamente Vambora Agora chegar na Safe E sair de lá É o desafio maior Olha só se eu tenho ido arriscar Ainda tem essas armas que eu tô levando aqui pra vender Lá também, né? Chegar na Safe não é o problema O problema é sair de lá Entrar não é tão complicado não Porque o cara que vem de lá Ele vem com uma contagem que ele não pode puxar a mira E o cara que vem nas minhas costas aqui não Se eu vier descendo Pronto, no meu caso O cara que vem descendo pra mim Eu posso atirar nele Mas ele não vai poder atirar em mim Bom 500 metros Daqui a pouco eu tô Safe Já é uma conquista Gigantesca, cara Depois de só Tomar prejuízo Consegui Fazer toda essa grana A grana que eu acho que eu não ia fazer com aquele material que eu tava antes Ó Área segura Tá, não tem nada vencido ainda Tem que sair daqui E o sair é complicado Vamos vender as armas aqui pra melhorar a grana Vamos vender logo a AK-74 Vende logo a arma e depois a mira né mano Tem que ser esperto Deixa a AK-15 é 2.000 ó AKM 1180 AK-74 800 É só uma graninha boa Mais... 800 com as duas pistolas Uma grana boa mano As outras meiras eu tô usando não vou vender Eu acho que vou comprar mais 3 Codilocks Dá 45.000 O resto o prego 2K Vai precisar uma caixa 5, 5 caixas Mas dá pra eu fechá-la do jeito que eu tô pensando Comprar a Codilock agora 15K mano E sobrou grana Quase que dava pra comprar outra Essa caixa aqui é de 300 cara Já comprei uma caixa também Foi o... A grana quase toda Agora eu vou comprar comida e vambora Torcei pra sair daqui Eu já vi o nome de quem tava aqui Se ele vier Fazer gracinha novamente lá fora Olha... Olha... Essa foi a comida que eu comprei ó Ficou dropada aqui ó Eu tava com um espaço na roupa e ele dropou no chão Vai entender A caixa some ó Isso é só pra ninguém pegar Vamos pra mais uma caixa de prego e eu vou descer mano Vamos agora com Deus mano Os dois carinhas que estavam dentro da safe já sumiram Vamos faixar a marquinha aqui Pronto Eu vou pelo caminho que eu... Antes eu não ia por ele Porque eu achava que era mais complicado Que é indo em direção a black Mas eu indo em direção A minha base diretamente Eu me lasquei uma vez Então vamos... Eu pegava bem a direita aqui ó Agora vamos em direção a black Vamos torcer pra chegar lá Sã e salvo Como eu falei pra vocês ó Enquanto não aparece a contagem aqui Termina... A contagem e aparece a mensagem na minha tela Eu não posso puxar a arma Mas o cara que tá lá embaixo ele pode puxar Foi o que aconteceu da outra vez Quando acabou a contagem O cara tirou pelas minhas costas Ó, agora eu posso puxar Bom, vai dar certo Clima chuvoso Tranquilidade Não escutei ninguém atirar Mas a minha cabeça só tá numa... Numa coisa A base tá fechada Tem muito zumbi ali na direita Tem muito zumbi ali na direita A base fechada, graças a Deus mano Olha só como a bichinha tá fraca Olha só o que é que eu tenho que fazer agora Vamos a obra, vamos fechar isso aqui tudinho cara Dois Codlocks e ninguém veio aqui Tudo, tudo aqui, tudo certinho Vamos construir Vamos construir Opa, dá um pouco Opa, dá um pouco Tchau. 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 Eu vou ter uma parede, cara. Depois de ter perdido quase tudo, né? Semana passada. Eu vim pra cá, porque se eu terminar ali, eu vou ficar preso. Depois de ter perdido tudo semana passada Eu consegui, graças a Deus Fazer esse aqui Agora É sair em busca de arma Pegar o máximo de arma que eu puder Tentar Montar uma base bem da hora Como tava a outra antes do wipe Eu tenho também que encontrar Gunhack, essas coisas pra guardar as armas Que do jeito que tá Eu não tenho muito espaço ainda Nem acredito, mano Agora tem 5 portões No lugar dos 2 de antes Aumentaram 3 Eu ainda preciso de quantos codilocks? De 5 A base pode ter até 10 10 portões Então eu ainda preciso de 5 codilocks Mas pelo menos pro cara chegar lá em cima O negócio vai tá tenso pra ele Volto a fazer mais uma porta aqui Vamos guardar os itens de construção E vamos Vamos nos mandar, mano Em busca de recursos É galera É galera, desculpa esse vídeo ter ficado pequeno Não ter ficado no padrão Dos vídeos da série da base Mas como eu falei pra vocês no começo Eu adoeci Pra editar isso aqui foi um sacrifício Então espero que vocês deixem um like Apoiem o canal aí Compartilhando o vídeo pra os amigos E se você quiser ficar por dentro da minha situação Você me siga nas redes sociais Que lá eu conto tudo, tá bom? Por enquanto também sem live Esperar resolver essa questão bem certinho Pra eu poder voltar ao normal O próximo vídeo será na quinta-feira E provavelmente no sábado também Vai ter vídeo, tá certo? Então um abração aí pra todo mundo Desculpem aí Esse imprevisto Muito obrigado por tudo E até a próxima E até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus